Olha aí que bichinho Olha aí que bichinho Olha aí que bichinho Não, não, nem um banana aqui Vou comer o bichinho Não, é quatro por quatro Não, é quatro por quatro Jogando fogo aí velho, cuidado aí Cacando fogo lá para baixo Beleza Bichinho, subiu o muro, subiu o muro, subiu o muro aqui Tô tacando fogo lá para baixo Olha aí que bichinho Tô tacando fogo na porra aqui Olha um cara parado ali ó Outro Eu não entendi E aí Boa, pegou fogo na cara Tem mais três, só mais três Aqui embaixo, aqui embaixo, podemos cair um do amigo Tá erguendo a força Eu perdi, eu perdi essa aí, só agonar ele Dá uma martelada nele, pega ele Tá aqui perto Tá bom O que mais chegou aqui, olha Ah, mas tinha que ser Tinha que ser Tinha que ser Tinha que ser Toma Na martelada Caralho, que amassinho Martelinho é um catista Eu também não Eu também não Eu também não entendi Olha a martelinha É E aí Eu também não entendi Eu também não entendi E aí E aí Obrigado.